Música Olá! Oi! Olá! O TV USP Informe está de volta com muita novidade para você. Cultura, ciência, educação e cidadania, tudo aqui. E para começar, vamos conhecer um projeto da OAB São Paulo para levar cidadania às escolas da região de Piracicaba. Com vocês, o projeto OAB Vai à Escola. Música O projeto OAB Vai à Escola já existia, na verdade, na sessão de São Paulo. Só que ele era composto por entrega de cartilhas com informações sobre direitos e deveres. No entanto, em 2012, quando veio a atual gestão da OAB Piracicaba, a gente acabou mudando um pouco o formato desse projeto. A gente passou a, efetivamente, além de ir à escola, a gente passou a levar palestras às escolas. Embora a gente fale palestra, na verdade, funciona mais como um bate-papo. A gente tenta, de algum modo, levar informação a respeito de deveres e direitos de várias áreas do direito. A gente tem palestras sobre direito penal, sobre direito trabalhista. Fala muito sobre a questão da cidadania mesmo, né? Sempre focando nessa questão dos deveres e direitos. Então, a gente passou a ir até as escolas para realmente levar essas informações. E, além disso, debater assuntos que são atuais, que interessam ao jovem. Poder ouvir um pouco quais são os anseios do jovem. O que o jovem pensa sobre aquele determinado assunto. Então, dessa forma, a gente tem acompanhado, tem participado de várias escolas, né? As escolas que têm interesse, elas entram em contato conosco, né? E a gente combina essas palestras e leva até a escola. É sobre a área que a escola mais entende que tem a necessidade, né? Eu sou formado em direito e acredito que toda a população deve conhecer os seus direitos, também os seus deveres, porque quando nós conhecemos os nossos direitos, nós também percebemos quais são os nossos deveres. E trazer a OAB para dentro da escola foi uma forma de transformar os nossos alunos em cidadãos mais críticos, mais participativos, visando até algo social no local em que eles moram, porque eles começam a questionar, a reclamar, a exigir os seus direitos, a se tornar totalmente participativo dentro e fora da escola. Uma das propostas do projeto é provocar uma mudança de postura e comportamento dos estudantes, dentro e fora da sala de aula, a partir daquilo que é aprendido durante os encontros realizados. Faz dois meses que nós estamos nessa parceria com a OAB aqui de Piracicaba. E a gente já percebe que o aluno está bem crítico, está bem participativo, a indisciplina dentro da escola diminuiu bastante. Você percebe que o visualizar o outro acontece quando a criança ou o adolescente começa a perceber a importância do direito no dia a dia de todos. Um dos estudantes que passaram pelo projeto e foram positivamente influenciados é o jovem Bruno Simão, hoje estudante de direito. Eu era estudante do ensino médio na escola estadual Professor Melo Aires. Aí o projeto apareceu lá, na época eu ainda queria fazer agronomia, estava na minha cabeça que eu queria fazer agronomia. Mas fui um dos alunos selecionados para participar do projeto. Então eu fui, comecei a frequentar, comecei a me interessar, porque tinham assuntos que a gente debatia que eram muito do meu interesse. E eu achava que direito era uma coisa chata, falava, não, isso daí tem que só ler, só ler, só ler. Eu falei, não é isso que eu quero. Só que quando eu conheci o projeto eu vi que vai muito mais além. No direito, deveria até ser uma matéria lecionada nas escolas, porque ensina você a ser cidadão. E aprendendo sobre meus direitos lá no projeto OAB, eu vi que o direito era uma coisa que me chamava e eu acabei seguindo. E agora entrei na Unimap, estou gostando mais ainda. Eu não era um aluno muito fácil, sempre fui muito imperativo. Então eu dava alguns trabalhos para os professores, diretores. Só que depois do projeto, aí eu vi, caramba, é isso que eu quero? Então eu vou ter que mudar algumas atitudes para eu conseguir. E acabei mudando algumas atitudes e o projeto foi primordial para isso. Ao todo, no final de 2015, nós vamos ter chego a ir em torno de 10 a 11 escolas, se nenhuma mais entrar em contato e terão atingido quase 4 mil alunos da rede pública estadual, desde o ensino fundamental ao ensino médio. As escolas que tiverem interesse em receber o projeto OAB vai escola, podem entrar em contato direto com a OAB Piracicaba, através do telefone. E também podem, se quiser, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, que chama Projeto OAB vai escola. Mais do que uma expressão artística, o teatro é também um espaço de aprendizado de valores que podem nos acompanhar por toda a vida. Pensando nisso, um grupo de artistas, diretores e promotores culturais de Piracicaba reuniu no palco do Colégio Piracicabano, jovens atores amadores e estudantes de diversas escolas da região. E nós fomos lá conferir esse movimento. E o Salão Nobre do Colégio Piracicabano é, mais uma vez, palco da Mostra Estudantil de Teatro, que em 2015 chega à sua 22ª edição. Valio que a gente aprendeu bastante com a Mostra, né? Cada ano a gente aprende uma coisa nova, né? A gente vai vendo as necessidades e às vezes as necessidades são outras, elas mudam e a gente tem que adequar a tudo isso, a nova realidade. Eu sei que eu peguei na 9ª edição e venho até hoje. Então, assim, o começo eu não peguei, mas a ideia sempre foi de uma troca entre as escolas. Porque as escolas montavam um espetáculo, mas não tinha onde executar isso. E nem todas as escolas têm um teatro, um espaço, um salão que possa apresentar. Às vezes é um pátio, às vezes é mais precário. Então, essas professoras, esses educadores que trabalhavam com as crianças, eles vinham pedir o espaço. E daí a Simone Sintra, que era a pessoa que trabalhava aqui com o teatro, no colégio e tal, a educadora, ela achou melhor fazer uma mostra para que daí ela também pudesse abrir espaço para as outras escolas também, que talvez estivessem na mesma situação, e fazer essa troca, né? De você assistir um espetáculo do outro, de você aprender também com outro aluno, com outra escola. E isso foi cada vez aumentando, participação, cidades do entorno, da região têm participado. E a partir da 21ª, que foi o ano passado, houve um projeto de lei e a mostra passou a ser do município. Então, hoje ela é gestada pelo município. A verba que é realizada no Festival Nacional de Teatro, Fentepira, também é utilizada para custear também as despesas da mostra. E tem uma comissão que organiza junto, assim, de várias entidades da cidade, né? Sesc, SESI, SENAC, Unimap, todas essas instituições que trabalham com teatro, que tem essa questão da formação, elas se reuniram e a gente fez uma comissão onde a gente está pensando junto, gestando junto para realizar esses eventos. Eu acho muito bacana porque normalmente são a primeira experiência de palco, pelo menos dos meus alunos, é a primeira vez que eles estão apresentando. É um projeto que a gente desenvolve na escola e a proposta inicial era apresentar somente na escola. E aí surgiu essa mostra estudantil, que são pessoas como eles, né? Que estão começando, que estão estudando, que não são atores profissionais. E eles participarem de um evento como esse, eu acho muito gratificante para eles, para crescimento, como alunos, eles vão ser futuros professores. Muito bacana. Muito além da arte, a participação em grupos estudantes de teatro traz diversos benefícios para o desenvolvimento dos participantes, como eles próprios relatam. Eu faço há dois anos e eu percebo que no meu dia a dia mesmo, eu estou, sei lá, ele me deixou, acabou, eu era muito tímida, muito tímida. E eu venho perdendo essa timidez e desde que eu comecei o teatro ela diminuiu muito. Eu não tenho mais tanta vergonha de falar em público, não só em público, na frente, no palco e tal, mas pessoalmente, assim, conversar com as pessoas, eu fico mais livre, me sinto mais à vontade para me relacionar. Acho que mudou a forma que a gente observa os acontecimentos em nossa volta, porque antes era uma coisa muito... Acontece, a gente tem noção do que aconteceu, agora acontece, passa dentro da gente e a gente retorna para o mundo, alguma visão sobre aquilo que aconteceu. Então, eu acredito que o teatro, ele abriu os olhos para coisas invisíveis que a gente não consegue enxergar assim naturalmente. Desculpa! Isso é uma coisa que a gente acompanhou durante o processo, que a gente está desde o começo do ano trabalhando a aula de teatro com eles, e eles, assim, abriu visão de mundo, tirou preconceito, se conectaram enquanto grupo, se tornaram amigos mesmo de verdade, quase uma família e viram a sociedade de modo diferente mesmo, assim, tirou as barreiras que a gente tem da sociedade que nos poda e nos corta, eles abriram e tudo agora é nossa! Eu que sou fazedor de teatro, também atuo e tal, eu percebo que é uma realidade totalmente diferente, porque aqui a gente não tem essa preocupação em formar ator. Eles não têm nem pretensão nenhuma, eles querem se divertir, fazer uma coisa que seja bacana, divertida, então a gente não tem essa preocupação. Mas sim, tudo que a gente está trabalhando, a gente percebe que isso a gente está trabalhando para a vida, preparando eles para a vida. Então, assim, a gente está trabalhando vários valores, a gente está trabalhando o trabalho em grupo, em equipe, saber respeitar os outros, respeitar as diferenças, as opiniões diferentes, as opções diferentes. Então, na verdade, passa a ser um grande aprendizado. E no meio de tudo isso, tem jogos, dinâmicas, brincadeiras que, às vezes, para quem está de fora, um olhar de fora, fala nossa, é até bobinho, mas não, ali ele está trabalhando concentração, atenção, disciplina, vários fatores estão sendo trabalhados para que, no final, aconteçam esse espetáculo. Então, eu digo que o processo que eles passam durante o ano, ele é mais rico do que o produto final. Agora, sem o produto final, também parece que faltou alguma coisa. Essa experiência do palco também é importante para eles, né? E os pais esperam isso, ver o resultado que deu de tudo isso. Mas, assim, eu digo que o processo, ele é muito mais rico. Quem participa, sabe, tem essa experiência. Então, assim, é uma integração, é um trabalho de equipe, é muito bom. Com certeza, isso eles vão levar para a vida deles. E eu tenho alunos que, até hoje, me encontram e falam nossa, que saudade que eu tenho do teatro, nossa, como foi bom, o que me melhorou. E, realmente, tem vários fatores que você vai levar para a sua vida profissional, para a sua vida, por graça da vida, né? Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos já. Eu sou o Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villalobos e estou com o Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, está esperando o quê? Voltamos com o TV USP Informa, com mais de Piracicaba e da Exalc para você. Depois de falar de cidadania, educação e cultura, que tal falar um pouquinho de ciência? Vamos conhecer uma feira de ciências que aproximou os jovens estudantes do ensino médio e graduando os da Exalc em uma bem-sucedida troca de experiências. A central de aulas da Exalc recebe 15 escolas estaduais com os mais diversos projetos para a realização da Feira do Conhecimento do projeto Ensino Médio Biocombustíveis e Meio Ambiente, uma realização do Programa Ponte e da Diretoria de Ensino da região de Piracicaba. O Programa Ponte é um grupo de extensão aqui da Exalc que vê na possibilidade da atuação conjunta de estudantes da Exalc, de graduação e pós-graduação, com estudantes das escolas estaduais, uma possibilidade de construção de conhecimento que fique tanto aqui para dentro da universidade quanto para as escolas. Então, basicamente, como é que funciona? A gente tem uma equipe de educadores, a gente cria atividades, são atividades socioeducativas com mais variados temas, tem atividades de laboratório, atividades de campo, a gente cria o roteiro das atividades e desenvolve junto com essas turmas de ensino médio das escolas. Então, nesse trabalho, a gente tem a possibilidade de apresentar a Universidade de São Paulo para os estudantes de escola pública. Eu acho que tem muitos estudantes de escola pública que até cogitam prestar um vestibular, fazer um curso superior gratuito, mas eles não têm, às vezes, muita iniciativa, ou não sabem como é que funcionam os processos de seleção. Então, a gente, de certa forma, a gente trabalha com essas informações, conta como é que é aqui na universidade, para que eles se motivem a prestar um curso, a entrar na universidade pública e a seguir seus sonhos, buscar exercer a profissão que melhor cabe às suas habilidades e às suas competências. A Escola Sustentável da Turma da Raquel, do terceiro ano da escola professora Olivia Bianco, foi um dos trabalhos apresentados no evento, que também contou com dinâmicas, oficinas, produção de hortas urbanas e exposições de grupos de alimentação saudável da Exalc. O projeto que a nossa escola fez é uma escola do futuro, uma escola sustentável. Por que uma escola sustentável? Porque, como que todos estão observando, o governo está querendo fechar as escolas por falta de verba. E a gente utiliza energia elétrica que é gerada através da água. Não seria interessante a gente utilizar outras formas de energia, outras formas renováveis de energia, porque a gente está enfrentando uma crise hídrica muito grande. A gente não estaria nessa situação se a gente já tivesse investido em outros tipos de energia. Então, na nossa escola do futuro, a gente fez uma escola que reaproveita a água da chuva e utiliza a energia solar também, para gerar energia. A escola, ela praticamente auto se sustenta. E assim, a gente usou materiais todos recicláveis, porque é uma escola sustentável. Não faria sentido a gente usar materiais que a gente vai descartar na natureza depois e que vai demorar mil anos para ser decomposta. E assim, a gente está representando na camiseta aqui a juventude, porque o Projeto Ponto proporcionou isso para a gente. Na escola, a gente não tem acesso a muita informação que a gente teve através do Projeto Ponto. Então, o Projeto Ponto plantou essa ideia de sustentabilidade na juventude. E nós somos a esperança das próximas gerações. A nossa iniciativa em fazer a Feira do Conhecimento é porque a gente está num momento de finalização de um projeto que é financiado pela FINEP. FINEP é Governo Federal, Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse projeto se chama Ensino Médio, Biocombustíveis e Meio Ambiente. Então, a partir do tema central, biocombustíveis, a gente consegue trabalhar interdisciplinarmente para envolver todas as áreas do conhecimento, como história, geografia, matemática, biologia, física, química, que são trabalhadas na escola. Então, por exemplo, biocombustíveis. Tem a ver com biologia e química? Tem, né? Como é que produz aquele combustível? Mas também tem a ver com geografia, também tem a ver com organização do espaço, como a gente usa a energia da natureza, se a gente vai de carro ou se a gente vai de bicicleta, como que a gente usa os combustíveis. Tem a ver com arte, tanto é que a nossa Feira do Conhecimento tem várias atividades artísticas. Então, assim, é muita criatividade, um processo de avaliação muito exigente, que a nossa equipe, que são mais ou menos 10 educadores, mais eu e a Mariana, que somos da coordenação, e a gente se reúne sempre, uma vez por semana, para fazer esse processo de criação das atividades, como que a gente vai fazer, a parte organizativa, a parte logística. Então, aqui na Feira do Conhecimento, a gente tem representado 15 escolas estaduais aqui de Piracicaba. Essas escolas estão vindo apresentar trabalhos. Esses trabalhos são desdobramentos de dois anos de projeto que foram desenvolvidos com essas escolas, de saída de campo, de atividade de laboratório. Então, a gente levou muita coisa para a escola. Só que muita coisa ficou. Muita coisa que ficou na escola, os próprios professores ressignificaram e criaram novos projetos. Então, isso que é legal. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa que a gente vem aqui da universidade, na escola, faz uma atividade e acabou. Não, a gente faz, mas a gente também levou, produziu em parceria com a Yandé, que é uma empresa aqui parceira. A gente desenvolveu jogos didáticos, kits laboratoriais, roteiros de estudo, coisas que possibilitaram que as escolas reproduzissem essa ideia e criassem novos projetos. E aqui, as escolas vieram apresentar esses novos projetos, tudo é novidade para mim. Todos esses projetos que as escolas estão apresentando. Então, tem, acho que, cerca de 20 grupos de todas essas escolas. Não são projetos exclusivamente científicos. Tem alguns projetos que têm uma pegada mais cultural. Tem, por exemplo, o pessoal de uma escola que eles vão fazer uma apresentação teatral. O pessoal do Pedro Moraes Cavalcante vai fazer uma apresentação musical. Eles têm uma banda. E por trás disso, por trás desse teatro, por trás dessa música, tem uma reflexão. Tem uma curiosidade. Tem uma coisa que eles estão investigando. Isso que é a verdadeira ciência. Isso que é a verdadeira alma do cientista. Aquela pessoa que é curiosa sobre os fenômenos da natureza e as coisas que acontecem. E como que eu posso produzir um material, um projeto, expor para as pessoas se motivarem, se sensibilizarem, se inspirarem na sua prática educadora a continuar exercendo essa intencionalidade socioambiental. Então, acho que essa que é a verdadeira motivação do Programa Ponte e da Feira do Conhecimento. Os projetos foram desenvolvidos durante o período das aulas e também no horário oposto ao escolar. Além disso, o tema foi decidido com os jovens por meio de debates com os professores responsáveis. A troca de conhecimento entre os estudantes e a aproximação com a universidade também colaboram com o aprendizado das turmas. Vocês notaram o desenvolvimento nos alunos ao fazer o projeto? Contamos muito com os alunos, o empenho deles para que eles pudessem colocar em prática tudo aquilo que eles vêm aprendendo ao longo da sua escolaridade. E isso a gente pôde perceber no dia a dia, a vontade de criar, de inovar, de montar alguma coisa pensando no futuro e no próprio contexto hoje social, político, econômico que nós vivemos. em função da crise hídrica que a gente viveu no ano passado, eles buscaram fontes alternativas, como o reaproveitamento da água e a energia eólica também, trazendo para dentro de uma escola que se autossustenta, não dependendo tanto de recursos externos a essa aí. E por que a escola, eles pensaram? Porque é na escola que nasce tudo, ninguém chega a lugar nenhum sem passar pelos bancos escolares. Então a escola como uma referência, que isso é possível ser aplicado em outros contextos também. Foi nesse sentido que eles trabalharam. Cada dia mais presente em nossa vida, a eletroeletrônica também tem espaço no setor produtivo agrícola. E a quarta matéria da série especial sobre o ano internacional do solo vai falar justamente sobre esse tema. Confira! Cada vez mais presentes em nosso cotidiano, mesmo quando não percebemos, as tecnologias de monitoramento e comunicação são ferramentas úteis na indústria, no comércio, na saúde e na educação. Mas pouca gente sabe que também na área de produção agrícola, ela cresce a passos largos, auxiliando o homem do campo na tarefa de ampliar os índices de produtividade com qualidade. Dentro da série sobre o ano internacional do solo, voltamos ao Departamento de Ciência do Solo da Exalc para falar sobre esse tema. Nosso entrevistado hoje é o professor José Alexandre Dematé, fundador do grupo GeoCIS, um especialista reconhecido internacionalmente quando o assunto é geoprocessamento. Um entusiasta do uso da tecnologia como ferramenta auxiliar no mapeamento de grandes áreas e definição de tipos e características do solo. O grupo GeoCIS, que a sigla é Geotecnologia em Ciência dos Solos, ele surgiu porque aqui nós estávamos trabalhando muito com vários tipos de equipamentos, principalmente sensoriamento remoto. Então são sensores do laboratório, sensores no campo, sensor em avião e sensor em satélite. Uso de GPS e tudo mais. Então eram tantas as tecnologias e dados georreferenciados e ao mesmo tempo o estudo, porque a ciência do solo é grande, né? Ao mesmo tempo a gente estava estudando o solo, mas o solo na parte química, na parte física, no mapa. Então quando a gente viu, nós estávamos estudando várias partes do solo. Então surgiu GeoCIS, Geotecnologias em Ciência do Solo. Então nós passamos a estudar as várias áreas do solo usando equipamentos tecnológicos. Então o grupo, ele fica na vanguarda. Ele sempre está estudando lá na frente o que está vindo de mais novo e que em algum momento chega ao nível de campo, de agricultor. Então muita coisa ainda é pesquisa e muita coisa já está ocorrendo. Então aqui não existia o grupo, mas eu trabalho nisso há 25 anos. E depois de tanto ver o que estava acontecendo, nós criamos o grupo há aproximadamente uns 10 anos. Mas a gente já vinha desenvolvendo o mesmo tipo de atividade. No decorrer dos anos, a demanda pelas atividades do grupo GeoCIS cresceu, assim como suas áreas de atuação. O grupo, ele tem como foco inicial o mapeamento e entendimento dos solos. Essa é a base. Mas a partir disso daí, aí você começa vários estudos. Química do solo a partir de sensores. Mapeamento de solos a partir de sensores. Poluição do solo a partir de sensores. Ou seja, se você for ver, o vínculo todo é a geotecnologia. É o censureamento remoto. Então, por exemplo, a gente está indo na linha de quantificar a teor de argila do solo através de um sensor. Mas de um sensor que pode estar no laboratório ou pela imagem de satélite mesmo. Então hoje a gente já está conseguindo ter... Imagine você no campo e o satélite que está com 800 km de distância disser quanto tem de argila naquela amostra. É isso. Essa é a linha de trabalho. Só falando em argila. Depois tem outras linhas. Aí que é... Qual que é a capacidade de cátions... A capacidade de retenção de cátions do solo. Aí nós temos que vir no sensor em laboratório. Porque o satélite já não consegue. Então são várias estratégias para tentar entender o solo. E esse entendimento vai chegando tudo no final no chamado mapa de solos. E o mapa de solos é a base para qualquer agricultor fazer o seu trabalho. É a base. É como construir uma casa e você precisa da fundação. A fundação é o mapa de solos. Isso vale para a agricultura. Isso vale para a parte de monitoramento ambiental. Isso vale para a parte urbanística. Ele pode ser aplicado em várias áreas. Então o foco nosso é gerar esse produto. E estudar técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque no Brasil nós temos poucos... Nós temos poucos trabalhos disponíveis para o público. E por que tem pouco? Porque tem pouca gente trabalhando. O Brasil é muito grande. Não dá para mapear tudo. É caro. Tem pouca gente. Então nós temos que criar técnicas rápidas e menos onerosas. Para que gere produto e possa dar para o público. Então essa está sendo a linha. Tanto é que hoje, um dos principais projetos hoje que está tocando o grupo é o projeto Piracicaba. Onde é um plano piloto que nós já estamos em desenvolvimento que é mapear os solos de todo o município de Piracicaba, Irassemápolis, Mombuca, Rio das Pedras e São Pedro. Mapear nível detalhado. Quando a cidade tem essa informação, você pode tomar decisão em políticas públicas. Onde tem risco de erosão? Para que é adequado a região em termos de cultura? Onde está perdendo mais solo? Onde está assoreando o rio? Onde pode estar prejudicando a água? Entende? Então a partir de um produto, você gera um monte de informação. Mas e o futuro? O que reserva para essa área? Para o professor Dematê, frente à acelerada evolução tecnológica, é quase impossível definir limites. Para a gente olhar o futuro, eu acho importante ver o passado. Então, já há 25 anos atrás, na década de 90, que eu comecei aqui no departamento, nós já visualizávamos a importância do censureamento remoto na agricultura. E era muito difícil ensinar isso daí, porque era difícil entender o que estava acontecendo. Com o tempo, a evolução dos computadores, softwares, aí o pessoal começou a visualizar. Tanto é que agora, nos últimos cinco anos, está tudo acontecendo. Tudo que a gente previu está acontecendo hoje. Então, o que eu vejo? Hoje, a evolução tecnológica está sendo sete vezes mais rápida do que deu que antigamente. Sete vezes mais rápida. Então, o que eu visualizo? Tudo na agricultura vai ser baseado em sensores. Tudo na agricultura. Então, você já tem hoje sensores no trator, sensor para medir a colheita, sensor para medir a posição, que é o GPS, sensor para fazer a linha de plantio. Agora, tem sensor para tentar quantificar o que o solo tem direto na terra. Tem sensor para tentar ver a quantidade de verde de mato para aplicar, para pulverizar a herbicida. Tem sensor, que são sensores de chamada agricultura de precisão, que no fundo está relacionado ao que nós fazemos hoje aqui. Então, ao mesmo tempo, todas as áreas da ciência estão se entrelaçando. você já não tem mais como compartimentar isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Não chega uma hora na agricultura que tudo começa a se entrelaçar. Então, essa área vai continuar se desenvolvendo por muito tempo, porque a tecnologia hoje está mostrando que é difícil ver o limite dela. Você vê que tudo está indo muito rápido. Tudo está indo em um smartphone. O pessoal da agricultura no campo já está usando tablets lá com as informações, linkando com dados, linkando com o satélite, vendo a posição que ele está. Então, eu não vejo limite para isso daí. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso TV USP Informa. Mostra o porquê esse projeto também é seu. Continue participando, enviando suas críticas, dúvidas e sugestões. Acompanhe nossas produções no nosso canal no YouTube e na nossa fanpage no Facebook. Siga nossas atividades no Twitter e no Instagram. Divulgue nosso trabalho e ajude a compartilhar esse conhecimento. Nós voltamos na próxima quinzena. Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!